Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Mariana Zau. Eu sou gerente de desenvolvimento organizacional na OLX. Me convidaram, fizeram essa gentileza de me convidar para falar um pouquinho sobre a nossa visão, sobre como a gente enxerga atração, desenvolvimento e retenção em um segmento como o nosso, de tecnologia, de e-commerce. Pessoa de tecnologia que não está sabendo mexer no passador de slide. Mas, enfim. Bom, para falar sobre esses três tópicos, a gente tem que acabar começando a falar um pouquinho do que é a OLX, de onde começou tudo isso. A OLX é uma marca que mundialmente existe desde 2006 e que veio para o Brasil em 2010. Hoje a gente tem 460 funcionários distribuídos em três escritórios. Dois no Rio, um aqui em São Paulo. No Rio fica a nossa base. E a gente recentemente passou por um processo de fusão. Então, nossas empresas-mães são a Naspers, a Shipstead, a Telenor. Empresas mundialmente conhecidas. E que trouxeram para cá a tecnologia relacionada a compra e venda online no tipo de segmento que a gente trabalha. E nisso, nesse momento pós-fusão, a gente identificou que a gente precisava revisar um pouco os nossos conceitos. Tentar entender o que era o nosso propósito. Ou seja, o que era o objetivo principal da nossa empresa. E como um passo seguinte, a gente definiu o que seriam nossos valores. Porque eram justamente esses valores que iam passar por todos esses três processos. De atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. E nisso a gente fez um processo que durou três meses para poder definir junto das nossas pessoas. Ou seja, um processo colaborativo. Uma palavra que foi até usada também pelo Sasha no vídeo. E a gente trabalhou esse processo colaborativo durante três meses para poder definir o nosso propósito. Que passou a ser aproximar brasileiros para transformar itens em felicidade. Porque a gente começou a entender que a nossa função no mercado era justamente de conectar pessoas. E garantir que elas realizem os sonhos de uma forma, através de uma economia colaborativa. de uma economia muito relacionada à questão da consciência relacionada à economia. De um lado a gente tem o vendedor, que tem um item que ele desapega para poder conseguir algum dinheiro para realizar um sonho. Um dinheiro extra para realizar um sonho dele, pequeno ou grande. E de outro lado a gente tem o comprador, que compra um item por um custo menor do que outros meios que ele poderia utilizar. E nisso, o nosso propósito reflete nos nossos valores e também em todo o nosso dia a dia com as pessoas. Esses são os nossos valores. Fazemos os nossos usuários sorrir, temos paixão por desafios, estamos juntos, somos todos donos do Rx, fazemos de maneira simples, mais ou menos, levamos nosso trabalho a sério, mas não tanto a nós mesmos. O que a gente identificou em todo esse processo de colaborativo com as pessoas foi que se a gente é uma empresa inovadora, de pessoas jovens, que trabalham de uma forma colaborativa, dando e recebendo feedbacks, trabalhando o tempo todo de uma forma onde nós sabemos o que são as diversidades dos outros e conseguimos lidar com tudo isso, a gente conseguiu construir esses valores e é neles que a gente baseia todo esse processo de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. Alguns anos atrás, até eu entrei no LX tem quase três anos e eu lembro que quando eu entrei, a primeira pergunta que me fazia era assim, você é louca, você vai para e-commerce, você vai para mercado de internet. Quem nunca ouviu essas perguntas aqui? Mercado instável. Daqui a um ano, não dou um ano para essa empresa sair ou entrar uma outra no lugar. Então, assim, são questionamentos muito frequentes e que a gente começa a tentar diminuir um pouco porque a gente começou a ver que a história passou a ser outra. A gente começa hoje, como empresas de segmentos de internet, a gente começa a ver que a gente se prova como empresas de inovação, que focam em inovação, que focam em autonomia das pessoas, porque a gente empodera as pessoas para que elas tomem decisões, e principalmente empresas que focam nas entregas e nos resultados. Não um cara que vai trabalhar lá de nove às dezoito, ou que vai trabalhar de nove à meia-noite, que seja, para poder entregar um resultado, mas sim o resultado que ele entrega, afinal, que é importante. E nesse novo ambiente, nessa nova forma de trabalho, a gente começou, como empresas de internet, a ser muito mais atrativa. A gente tem uma nova forma de trabalho, a gente tem uma nova forma de lidar com pessoas, e as pessoas começam a se sentir mais atraídas por isso. E aí perguntei a RH, é mais fácil contratar agora? Não. Não está tranquilo, não está favorável. Não é fácil contratar essas pessoas. Porque, por mais que a gente tenha um ambiente super colaborativo, super interessante e atrativo para as pessoas, a gente tem um pequeno probleminha. O mercado é recente. A gente tem outro mais ainda. Perfis extremamente específicos. Algum de vocês já contratou um testador de foguete? Eu já. A gente contratou um testador de foguete tem três meses. O pessoal ali da minha equipe está ali, que não me deixa mentir. A gente tem perfis extremamente específicos. Desenvolvedores de todos os tipos que se pode imaginar. Cientistas de dados. A galera de produto, que trabalha o produto para o consumidor final, e tem que pensar em dados. Os perfis são cada vez mais difíceis de se encontrar. Você não tem essas pessoas prontas no mercado. Porque a academia não colabora para isso. A gente não tem faculdade, pós-graduação, eles ensinam conhecimentos que são consolidados. Como é que você puxa uma pessoa, não se ensina na faculdade a ser um cientista de dados. A transformar aqueles dados que a gente pega do site em informação para a área de produto, até mesmo para a regal, de qualquer outra área da empresa, de como a gente transforma aquilo em resultados ainda melhores. Para completar a geração milênio. Quem nunca ouviu de um estagiário a seguinte frase? Esse trabalho é operacional demais para mim. Estagiários, analistas, júnior, seja o que for. Independente disso, porque é um mercado recente. Então, os designers UX, UI, que a gente precisa contratar, têm o quê? Quatro, cinco anos de experiência? Essa é a galera sênior que a gente tem no mercado. Esses são os caras que ditam o que tem que ser feito. E aí chega essa galera que tem que mandar e quer mandar. Eles querem líderes inspiradores. Que dêem um contexto, ou seja, onde a gente quer chegar, e eles definam como. E a gente está na mão dessa galera. Uma galera que tem que ter uma atitude muito diferente. É uma atitude de inovação, natural. É uma atitude onde eles têm que buscar uma maneira totalmente diferente de curiosidade, foco no usuário final. A internet é muito rápida. Então, num clique, você muda de loja. Num clique, você está num outro aplicativo. E apaga um seu. Como que a gente lida com isso? Dentro do OLX, a gente trabalha esses três temas com o mesmo... A gente traz soluções para o mesmo caminho para esse tipo de tema. Para atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. E aí a Louca aqui vai dizer para vocês compartilhamento de conhecimentos, de informações. É nisso aqui que se baseia todo o princípio para a gente no OLX. E aí a Louca aqui vai dizer para vocês